oi gente quer me ensinar muito então mais um vídeo é o seguinte galera hoje eu não estou sozinho estou aqui com a flox ai ai porque hoje nós vamos jogar um oi? joga? 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 joga controle enfim galera hoje nós vamos jogar uma tag não é bem uma tag para vocês mas é um jogo o que você prefere então tem um site onde a gente vai ver as coisas que você prefere então a gente vai ter que decidir o que nós duas preferimos e depois a gente vai poder ver o que a maioria do mundo prefere será que a gente vai acertar o que os outros preferem? o que os outros preferem? não sei eu filmei agora né velho mas enfim galera antes de começar eu tenho que lembrar vocês que meu segundo livro já está disponível em todas as livradeiras do Brasil chama um novo um não um novo um na primeira calma ai show isolados o enigma já está disponível em todas as livradeiras do Brasil e também na loja do canal que vocês podem comprar no segundo link da descrição e também na descrição vai ter o canal da flox então dá uma passadinha lá e é nóis vamos agora ver o que a gente prefere então hein primeira pergunta você prefere correr rápido ou saltar alto? saltar alto por que? porque correr cansa ah mano mas saltar também ia cansar tá ligado? não ia tanto eu não falo quantos saltos tem que dar então ia dar um salto bem alto nossa eu preferia muito mais correr tá ligado imagina que você vai perder o ônibus aí você corre rapidão assim não eu dou um salto e sento depois que existe não eu prefiro correr mais rápido vamos ver o que a galera pensa eu cliquei no errado ali na verdade eu coloquei a opção da flox que é saltar mais alto 26% prefere que saltar mais alto ganhei então ó primeiro eu que ganhei hein flox ok tô falando mano correr mais rápido claro é óbvio não boline ai carai não chove beba apenas água e álcool para o resto da sua vida ou beba qualquer coisa que não seja álcool para o resto da sua vida qualquer coisa que não seja álcool também óbvio eu não bebo eu tenho 16 anos pessoal é sério a flox também não ó tem 22 pessoal ela não bebe no máximo uma aguinha 22? eu tenho 20 tá então nós duas preferimos beber qualquer coisa que não seja álcool para o resto da vida beleza senhora 22 anos vamos ver tá ó a galera concordou com a gente mano 73% das pessoas preferem beber qualquer coisa que não seja álcool óbvio né mano a gente é saudável tem que beber água olha tá perguntando ali você prefere jogar minecraft na vida real ou jogar mario kart na vida real? mario kart mario kart né mano é porque minecraft mano você ia dar soco na árvore ia machucar mas mesmo se não machucasse não ia ter diversão se dá soco em árvore a única diversão é você construir a casa mas seria legal tipo minecraft vida real, sky wars, egg wars seria top mano você ia cair num buraco infinito ah mas você ia renascer e se não renascesse? é você tinha quebrado meu ovo me ferrou eu não posso não mario kart mario kart é melhor nossa mario kart já é de corrida né tipo kart tá ligado mas eu acho que mario kart seria melhor vamos ver se a galera aceita a nossa decisão bom 58% da galera falou que mario kart seria melhor nós acertamos já está 2 a 1 por que você ta contando ponto? não sei velho tante vamos na próxima ta falando se a gente prefere ser um falcão ou ser um tubarão mano eu sou muito mais falcão sabe por que? que mano tubarão tipo assim não tem tanta coisa legal no mar e tipo voar o cão né pra você voar e mano zoar com os humanos imagina o cara ta bebendo um suco você passa assim assim eu sempre fiquei assistindo essas coisas por incrível que pareça essas coisas de sereia e eu fico olhando aqueles corais dá muita vontade de chegar perto lá só que não com a preocupação de respirar então acho que eu preferia ser um tubarão só pra poder nadar e chegar perto dos corais que é lindo é muito lindo ela quer ser um tubarão só pra ver coral mano quer ver coral entra no submarino e vê o bagulho você não vai precisar de respirar tá ligado não mas dane 67% de pessoas confirmaram comigo chora pra nós tá tá perguntando aqui o que a gente prefere ver como que a gente vai morrer ou ver com quem que a gente vai casar muito mais com quem que a gente vai casar com certeza sabe por que? que eu nem ia ficar mal com um relacionamento que deu errado não é só isso é tipo você sabe como você vai morrer por exemplo você vai morrer caindo da escada você não vai morrer exatamente mano você vai ficar desesperada pro resto da vida é mas mano imagina você tá assim namorando com uma pessoa aí você termina você não vai precisar ficar bad o que você falou eu não vou casar com ela mesmo doida tá ligado então pronto mano você não vai ficar bad vai em nenhum momento da sua vida mas é óbvio né óbvio não tem problema não mas vocês escolheram o outro a galera é doida não é possível 73% confirmou com a gente boa folks a gente tem boas é enfim galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se inscreve no canal muito importante me sigam em todas as redes sociais que estão aí na descrição o canal da flox também tá na descrição se inscreve no canal muito fera e é isso aí galera um beijão pra vocês e FALEO